Não se preocupe com seu corpo, porque os seus parentes cuidarão do que for necessário. Eles vão tirar suas roupas, vão te lavar, vão te vestir, vão te tirar da sua casa, vão te levar para sua nova morada. Muitos virão se despedir de você no seu funeral. Alguns cancelarão seus compromissos e até faltarão ao trabalho e compromissos por causa de seu enterro. Embora a maioria deles nunca o tenha feito enquanto estavas em vida. Seus pertences até aqueles que você não gostava nem de emprestar, serão queimados, jogados fora sem a menor cerimônia. Alguns de um pouco mais valor, alguém até irá ficar com eles, ou talvez doá-los. Suas chaves, seus livros, seus pendrives, suas malas, seus sapatos, suas roupas. Se sua família for inteligente e solidária, os doarão em caridade para que possam obter para alguém algum benefício. E tenha certeza, o mundo não vai parar para chorar por ti. A economia vai continuar, em seu trabalho será substituído, outra pessoa com as mesmas capacidades ou melhores assumirá seu lugar. Seus bens irão para seus herdeiros. Considerando que você continuará a ser citado, julgado, questionado sobre todas as pequenas e grandes ações em vida. Seus amigos vão chorar por dias ou no máximo horas, mas depois retornarão ao riso. Aqueles amigos que te encorajavam a pecar vão esquecer de ti mais rápido. Seus animais serão doados, se apegarão ao novo dono e aos poucos, suas lembranças serão apagadas. Suas fotos. Por algum tempo ficarão penduradas numa parede ou sobre algum móvel. Mas logo serão guardadas, esquecidas, em caixas ou no fundo de uma gaveta. A dor profunda na sua casa durará uma semana, duas, um mês, dois. E depois disso sua família vai te adicionar apenas as memórias deles. E então sua história aqui terminou. Terminou para este mundo. Terminou para este mundo entre as pessoas. Mas a sua história, com a sua nova realidade, começa. E essa realidade é a vida. E estas coisas ficarão para trás. Corpo, beleza, aparência, sobrenome, conforto, crédito, status, posição, conta bancária, casa, carro, profissão, carreira, títulos, diplomas, medalhas, troféus, amigos, lugares. E lá, do outro lado, nenhuma dessas coisas lhe fará falta ou terá valor algum. De nada lhe servirá. Por isso cuide. Cuide do seu espírito. Da sua vida com Deus. Da sua alma. É ela que sofre e sente dores. Faça o bem. Perdoe. Seja justo. Busque-o. Siga-o. Ore. Fale com Deus. Pratique o que Deus ensinou. E tudo aqui ficará. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Para você dizer que ama. Para você dizer que perdoa. Para você dizer que desculpa. Para você dizer que quer. Para tentar de novo. É hora de descobrir valores que existem em você. Aí então convencemos-nos que a vida será melhor depois. Depois de acabar os estudos. Depois de arranjar trabalho. Depois de casarmos. Depois de termos um filho. Depois de termos outro filho. Então decidimos que a nossa vida estará completa. Vai. Deixa de esperar. Até que acabe os estudos. Até que se case. Até que tenha filhos. Até que eles saiam de casa. Até que se divorcie. Até que perca quilos. Até que ganhe quilos. Espere morrer. Para decidir que não existe melhor momento. Do que o agora. Uma coisa tenho certeza. O que passou. Passou. Não volta mais. Promessas já se foram. E a realidade. Continua. 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 Continua.